Oiê, tudo bem? Já imaginou uma casa feita, toda com garimpos? Não é decorada com garimpos, não, é feita com garimpos mesmo, pois é essa que a gente vai conhecer hoje. Eu tô numa região que ela foi ocupada por alemães. Quem tá chocado? Olha aí. Tudo você que pintou. Olha isso, vocês não precisam de luz nunca, só na hora que escurece mesmo. Você viu a inteligência que quando a porta abre, ela emenda certinho, lá com a continuação? Olha a vista do banheiro. Gente, a porta tá enchida. Olha essa porta aqui. Uau, é a janela azul, verde, montura vermelha e aquela parede que a gente viu pintada de preto com tecidos de flores. Hoje nós vamos conhecer a casa do Luiz e do Caê, um lugar mágico, perto da represa de Guarapiranga, em São Paulo. É isso mesmo que eu falei pra você na entrada, pessoal. A casa foi construída toda com garimpos. Não é que ela foi decorada com um móvel ou outro de garimpos, não. E é isso que eu estou muito curioso pra conhecer, porque a gente vai agora conhecer o Luiz, lá na casa dele, linda. Oiê, tudo bem, Luiz? Oi, Lufi. Cara, que prazer imenso recebê-la aqui. Ai, eu também. Muito feliz, muito feliz mesmo, cara. Eu também, que a gente tá ensaiando nessa visita há tanto tempo, né, Luiz, que eu queria ir te visitar. Eu ouvi falar que essa casa foi construída, construída. Com garimpos, é verdade? Sim, cara. Em 2010 eu tive contato com minha arquitetura. O que aconteceu é o seguinte, meu companheiro, ele já pensava em vender isso daqui justamente porque não tinha possibilidade de construir, né? O processo construtivo acaba sendo muito caro, né, Lufi? Sim, total. E aí, cara, eu falei assim, nossa, vou perder a chance de ter a minha casa própria, né? Porque quando você consegue ter um terreno, a única coisa que você quer é construir e ter um lugar pra morar. É. E aí, nesse processo todo, eu comecei a pedir pro universo e aí a gente fez uma viagem. Nessa viagem eu acabei tendo contato com a minha arquitetura. Gente, ele tá falando da bioarquitetura, né, que você falou? Sim. O que seria a bioarquitetura? Então, essa arquitetura é o tamanho sustentável, porque ela aproveita a matéria-prima local, utiliza esses materiais a seu favor, esses materiais que é o sol, a água, você recicla a água. A ideia é minimizar o impacto ambiental. Então, a minha arquitetura, ela vem com essa proposta. Então, o que você utiliza? Aqui na minha casa, eu acabei utilizando a terra pra poder fazer as minhas paredes de pau a pique e taipa de pilão. Eu acabei utilizando esses materiais de demolição, que eu acabei também encontrando muita coisa nas ruas de São Paulo. Eu utilizo a energia solar a meu favor. A ventilação também é a meu favor. Então, eu fiz janelas que são cruzadas, então a casa acaba ficando bem fresquinha. Então, você acaba não tendo que usar ar-condicionado. Isso é muito bacana, até porque o próprio barro também tem essa propriedade. Então, a casa agora, que a gente está com uma temperatura que é alta, a casa é extremamente fresca. É, porque quando você utiliza o barro, ele é bom pra quando é frio e também quando é calor. Sabe o que você vai fazer? A gente vai ver isso ao longo da explicação, porque eu já estou doido pra entrar nessa casa. Por onde a gente vai começar? Vira essa câmera aí. Eu estou em uma região que ela foi ocupada por alemães. Então, eu utilizei uma técnica chamada enxaimel. Ai, que linda! Lógico que aí eu acabei escondendo os pilares, mas eu tenho um canal no YouTube que eu vou apresentando isso. Qual que é o seu canal no YouTube? É o Casa Sustentável Luiz Cardoso. Ela é toda feita de madeira e a parte úmida, ela é feita com tijolos de demolição. Gente, que legal! Chega ali perto daquela parede vermelha, caminha até ali. Eu quero ver esses objetos. Tem essa janela, tem uma pintura que você fez ali, o jardim. Eu pintei uma girafa. Ai, gente, olha isso. É uma girafa. Está lindo esse tijolinho pintado de verde, as janelas de preto. E aqui é a minha hortinha orgânica. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu plantei os punks. Gente, ele está falando de uma casa sustentável que utilizou bioarquitetura. Está falando de plantação de tudo que ele come orgânico. Ah, que lindo! Para tudo. O que é aquele degrau ali embaixo que é todo coloridinho de laranja? Ah, isso é um piso hidráulico que eu ganhei. Esse piso hidráulico veio de Minas. Essa porta aqui foi uma porta que eu encontrei na casa de um senhor que estava lá jogada. É uma porta de correr. Mas quando eu vi essa porta eu enlouqueci. Porque eu queria uma porta de correr nessa entrada. Deixa eu sair um pouquinho para trás aqui. E toda de vidro, né? Que linda! Olha só como é que é. E depois eu pintei esse grafismo. Sim. Vocês estão vendo, né, gente? Que a casa toda feita é de garimpos mesmo. Portas, janelas, tudo, né? Vai contando. Esse lado de cá eram janelas. Eu só inverti o lado. Está vendo? E acabei fechando aqui esse canto. Ficou ótimo. E aí embaixo o que é? Já é a sua sala? Então, essa estrutura é feita com madeira. O cipó que eu vou tramando. Depois que eu tramei essa parede, eu faço barreamento. Eu tiro a terra aqui do meu terreno. Aí eu misturo os aglutinantes. Aí tem o processo de você pisar na terra para oxigená-la. E aí depois eu vou barreamento na parede. Que legal. Eu acho fantástico esse trabalho. É a coisa mais gostosa que eu fiz aqui. Cara, você fazer a sua parede é demais, né? Você ainda pegou barro aí do quintal? É assim? Sim, né? A terra do quintal que depois virou o meu lago. Agora depois eu vou mostrar para você. Acabou virando barro. Olha que legal. Ele tirou o barro para construir a casa, ficou buraco e virou um lago. Essa peça aqui, eu fiz essa releitura. Estou pegando esses materiais aqui. Papel de parede. Aí eu fiz a pintura da peça. Para deixar ela com a cara da casa. Ela era branca. Bem simples. Ficou lindo. E essa bandeja? Tá vendo, gente? Vocês podem fazer isso em casa. Você tem um móvel antigo, ele pintou, colocou tecido, trocou o puxador. Olha como já deu uma cara diferente. Ainda pintou da mesma cor da parede de trás. O que ele dá mais sintonia, né? Sim. E as cores que eu gosto. Eu sou apaixonado por esses tons. Essa bandeja é maravilhosa também, né? Agora, essa outra parede aqui, Lufo, eu fiz com assoalho de madeira. Ah, então ela é toda de madeira. Assoalho. Aham, aham. Depois, depois o que eu fiz? Eu fiz um lambi-lambi, que foi essa colagem aqui no fundo. E aí eu fui pegando molduras, todas as molduras que eu achei caçamba. Eu fui fixando na parede. Olha isso aqui. Olha que instalação de arte. Então, você fez com assoalhos atrás. Aí você colocou molduras que você foi achando. E esse relógio de ponto? E esse relógio de ponto aqui veio da casa de uma amiga. Ela falou que era para quando ela viesse aqui em casa, vai ter ponto. Adorei. Que legal. Abaixa a câmera aí. Deixa eu ver o que tem aí embaixo. A parte de baixo. Esse é um cesto. Olha que lindo esse cesto, essa bandeja, o baú. Esse cesto aqui é de uma amiga que produz. É o Corda Viva. Que é incrível. Adoro. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Parabéns, Corda Viva. Muito bonito. E aí, deixa eu ver mais aí nessa região. Então, aí, na verdade, a casa é pequenininha? Ela é o quê? Tem dois andares? A casa, sim. Ela tem dois andares. Então, a parte de baixo fica toda a parte social da casa. Aham. E na parte de cima fica a área íntima. Gente, olha essa porta. Me conta dessa porta rosa, por favor. Então, essa porta aqui, eu enlouqueci quando eu a vi. Eu também. Ela estava no material de demolição. Aham. E aí, o que que acontece? Ela era cara demais. E aí, eu conversando com o meu companheiro, ele me deu ela de presente. Ah, que legal. Chega perto pra gente ver a cor, porque quando ela tá equilibrando lá atrás, a gente não vê. É lindo, porque parece que é uma pintura, né, lá atrás. Ela é rosa que você pintou. Baixa a câmera, por favor, pra gente ver, pra gente sair da janela. Isso, ela é rosa. Ah, você pintou em dois tons de rosa. É, você pintou nesses dois tons. E aí, eu peguei essa ferragem aqui e, enfim, coloquei aqui também. Que é uma ferragem que era, provavelmente, era de uma luminária. Nossa, ficou ótimo isso. Tá vendo, gente? Ele instalou a ferragem na madeira e deu esse desenho e pintou em duas cores a porta. Tá maravilhosa. E esse rosa envelhecido. E essa parte azul. Uau. Olha a mesinha. Conta. Essa mesinha aqui, tá vendo, que eu acho linda. É aquelas mesinhas de cabeceira de cama, né? Sim, mesinha lateral. Eu coloquei aqui pra colocar essa luminária. Deixa eu ver a luminária. Olha só. Olha isso. E lá atrás é um espelho. E aqui na parte de trás não é espelho, não. Não? Na verdade, é o vidro da porta. Não, não. Ali atrás da luminária não é espelho mesmo, não. É uma grade que você colocou pra uma salinha que tem atrás. Eu inverti. Essa grade também eu achei no ferro velho. Olha aí, gente. Ele usou uma grade pra fazer divisão de ambiente. Provavelmente era para peito. Claro. E eu coloquei aqui pra deixar a casa mais ventilada. Ah, sim. Então a casa tem uma ventilação, uma ventilação que na casa é incrível também. Então tem essa história que ele falou pra ela ser uma bioconstrução. Ela aproveita a ventilação natural, a luz natural, tudo pra que você tenha conforto. Conta mais. Eu fiz um sistema de captação de água de chuva também aqui na casa. Ai, que ótimo. E aí fiz separação de água cinza e água negra, porque aqui a gente também não tem rede de esgoto. E com o restante do assoalho, eu fiz essa prateleira. Uau. Aqui eu coloco todos os livros. Nossa, tá lindo, Luiz. Menino, vai chover. Você dá consultoria de construção de casas com bioarquitetura ou não? Então, na verdade, eu fiz duas. Eu fiz uma casa em Minas, em Belo Horizonte, que a casa ficou fantástica. E eu fiz um restaurante também, eu fiz a consultoria pra eles, que é o Serafi, ali na Lameda Jaú 1142. Gente, você fez o Serafina? Serafi, Serafi. Serafina, Lameda Jaú 1142. Mostra melhor pra mim a estante lá que você tá falando dela, pra gente ver enquanto você fala. Você fez esse restaurante? Que lindo, cara. Então você pode, as pessoas podem entrar em contato com você pra te contratar. Vai subir na câmera pra ver essa estante aí. Na verdade, eu fiz uma parceria com o Rafael, que é o arquiteto. Entendi. Você dá consultoria, criação do estilo. É. E aí eles iam pintar o restaurante com a tinta orgânica. Eu fiz a consultoria pra ele, das tintas orgânicas, a comunicação visual e a fachada do restaurante, que foi eu que grafitei também. Que demais. Deixa eu ver essa luminária que tem aí nesse espacinho, que é uma verde. Não, não, não aí. Do outro lado. Ah, elas são iguais. Maravilhosa. Elas são iguais, sim. Que é uma luminária industrial. Isso aqui eu garimpei numa indústria antiga e da década de 50. Maravilhoso. E esse telhado? E o telhado, ele é todo feito de taquara, sabe? Você também achou, mas você também achou taquara? Isso é muito comum lá em Tiradentes, né? Não, eu sou mineiro, né, Lúcio? Nós sou mineiro. Eu sou mineiro. E na casa da minha avó, o forro era feito com bambu tramado. Eu queria muito colocar aqui em casa. Esse aqui eu trouxe de Minas Gerais. Ah, esse aí você compra em rolo, né? E traz. É, sim. Muito bom. Gente, então essa entradinha da casa dele, você ainda pintou de preto aí. O que é essa salinha com esse lustro incrível lá dentro? Ah, eu vou te mostrar aqui. Aí aqui, deixa eu só terminar aqui essa parte de cá da sala. Ela faz um L. Ai, olha esse sofazinho. Ah, essa poltrona. Eu acho essa poltrona linda. Quem me deu essa poltrona foi uma figurinista. Ela trabalha em publicidade. Olha o banquinho ao lado também, que incrível. Essa banquetinha também é de uma outra amiga, que ela deu de presente. Olha aqui, tá na lista essas amigas aí. Eu quero virar amiga, hein? Uma deu um balcão, uma deu um balcão, a outra deu uma poltrona, a outra deu um banquinho. Você tá cheio de amiga legal, hein? E a outra deu sofá. Olha pra você. Então não é só uma casa perda por garipos pra construir. É também uma reunião de amigos. Muito bom. De amigos, sim. E aí a outra deu uma obra de arte pra combinar com a parede. Que incrível. Aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Você falou que as tintas que você usa também são todas orgânicas? Sim, eu produzi as tintas. Deixa eu mostrar aqui pra você essa parte interna. Mostra. Tudo é lindo, gente. Olha essa vezinha aqui demais. O radinho. Nossa. Olha, então a gente tá vendo. Construção com garimpos pra construir a casa inteira. Tintas orgânicas. Reaproveitamento de... De materiais. De materiais. Utilização inteligente de luz e água. Sim. Eu tenho essa banquetinha aqui que eu fiz com papelão. E aí? Mas dá pra sentar? Ela é feita com papelão. Dá pra você ver. Ah, dá pra sentar super. Maravilhoso. Sim, sim. Vira quase e fala que é a minha três tabelas. Muito bom. Tá. E agora? Agora eu vou entrar nessa parte aqui. Olha o douradão. Menino, eu antes... Cara, é uma mistura de estilos muito interessante. Olha a porta. Essa tá a porta. Eu vou fechar. Deixa eu fechar aqui pra você ver. Quem tá chocado? Olha aí. Tudo você que pintou. Foi eu que pintei. Inclusive no meu canal eu ensino como fazer esse bordê. Tá aqui, gente, pra você seguir. Chapa de raio-x. Ó, sério? Gente, tá aqui o canal dele no YouTube. Sigam ele que vocês vão saber tudo sobre casa sustentável. Agora, você viu a inteligência que quando a porta abre, ela emenda certinho lá com a continuação? A ideia era essa, dar essa continuidade aqui. Porque aqui, deixa eu mostrar pra vocês lá de cara. E tudo tinta orgânica. Como é que você faz a tinta orgânica? Então, essa tinta aqui na parte de cima, eu fiz com a beterraba. Eu cozinho a beterraba pra pegar, pra te retirar a água. E depois eu faço a goma com polvilho. Geralmente o pessoal usa cola cascores. Eu faço a goma com polvilho. E depois eu coloco sal, que é fixador, fungicida. E depois eu venho colocando a terra. Eu acho que a terra é que dá essa tonalidade meio avermelhada. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Vocês viram que vocês vão aprender lá no canal dele como fazer, né? E esses rachados que estão a coisa mais linda do mundo? Então, esse craquelado eu fiz com giz de cera. Ah, fez com giz. Nossa, essa textura da parede tá muito bonita, Luiz. E aí depois eu fiz esse border, que inclusive eu ensino como fazer isso lá no meu canal também. Com negativos de raio-x. Eu fui fazendo os negativos. E essa parede aqui, Luf, na parte de baixo, eu pintei com cúrcuma. Uai, mas o que? Você coloca a cúrcuma aonde? Aonde pra virar uma cara? A cúrcuma é uma raiz. Sim. Então, o que que eu faço? Eu faço o cozimento pra tirar a água e depois eu misturo o goma com uma terra amarelada. Aqui eu usei pochadrez também pra deixar com esse tom. Entendi. Eu usei um pochadrez. Gente do céu. E vocês entenderam que vocês vão lá no canal dele pra poder aprender como fazer tudo natural. E olha esse recamier, que é o nome disso? É, recamier. Olha isso, gente. Uma coisa assim, Palácio de Versalhes. Não, você não sabe. Tem o que aqui? Flamarion! Nosso artista maravilhoso! Eu achei que combina muito. Olha isso daqui. Olha os detalhes que são ocupados. Tá aqui, gente. Eu já mostrei a casa de Flamarion, o ateliê dele, tudo que vocês sabem que eu amo, Flamarion. Olha aí, gente. Eu achei que combinou muito com a casa. É a sua cara. A minha cara, total. Eu sou fã do Flamarion. É, ele é muito legal. Olha esse móvel aí, todo maravilhoso, essa pintura. Menino! Essa peça eu achei no lixo. Ela tava jogada na macaçama. E aí eu pintei essa zebra. Tá vendo, gente? Porque eu adoro zebra. Eu acho que dá um contraste bem legal. E aí eu usei essa peça aqui de barro, que eu trouxe de um antiquário em Minas. Muito legal. Que eu achei fantástico. Muito legal. E o que é esse negócio laranja pendurado ali em cima? Negócio laranja? Ah, esse daqui é o macramê. Ah, o macramê com planta. E aí você tem uma divisão aqui. Sobe mais a câmera, por favor. Eu tenho aqui um lixo. Ah, porque é uma salinha que se divide pra lá? Sim. Aí eu coloquei, eu fiz um lixo com todas as imagens de Santos, que era da minha sogra. Ai, que demais. Ela já tinha todas essas imagens? Sim, sim. Gente, você fez uma instalação de Santos. E aí o que que acontece? Quando ela faleceu, ninguém queria essas imagens de Santos. E eu fiquei muito triste de saber o que o pessoal iria jogar fora. Aí eu acabei trazendo pra cá. Fiz essas caixas aqui com forração e tecido. Sim. E colou e fui colocando. Tá vendo aí? Então acaba sendo esse lixo aqui pra poder colocar todas essas imagens. Isso é uma dica boa também que a gente dá, que é colocar todos iguais juntos. Ou seja, você... Nossa senhora, pera aí que eu já vou falar dessa sala. Mas você coloca tudo junto. Agora volta aqui nessa sala de novo. Sobe lá no Santos. Fala lá dessa pintura lá em cima. Olha lá. Você fez também em cima uma moldura. Um barrado. Um barrado. Fiz. Pra fazer... Na verdade eu sou apaixonado por detalhes, né, Lúcio? Aham. Eu acho que a beleza ela tá nos detalhes. E aí o que que acontece? Eu queria fazer esse acabamento aqui na parte de cima, porque a minha casa, ela é uma soalha. Eu fiz mezanina aqui na parte de cima onde fica os quartos. Ah. E olha isso aí. Eu queria dar esse acabamento aqui, ó, pra casa. Tá vendo, gente? Cheio de detalhes. E esse lustre, super mega colorido. Então eu fiz com retalho de tecido. Então são copos, eu montei as cúpulas. Ah. E depois fui colocando os tecidos. São copos? Eu achei que dava efeito. Deixa eu apagar aqui essa luz. Isso, fica bem melhor. São copos? São copos, isso. Gente, você achou essa história no lixo também? Esse nome da caçamba? Foi um amigo que me deu. E eu achei que podia transformar na cúpula das luminárias. Gente, ficou demais. Amei. Vamos ver mais, que essa casa é cheia de detalhes e a gente tá vendo que ele construiu tudo. Olha essa sala. Olha esse armário. Papel de parede. A Betânia. Betânia, sim. Betânia tá aqui. Claro que tinha que ter Betânia aí, gente. Me conta dessas. Essas almofadas aqui são minhas irmãs que produzem. Ah, que legal. Madama Butterfly. Elas tem uma grif de acessórios. Que legal. Como é que é o nome? Madama Butterfly. Madama Butterfly. Madama Butterfly, gente. Que legal. Mostra mais agora desse armário aí atrás, desse tapete. Tudo eu tô amando. Os tapetes também foram garimpados. Esse tapete aqui eu comprei naqueles bazares. Sei. Muito bom. Olha a mesa. A cabeça de uma coluna. Grega. Que era uma coluna de um material de uma casa que tava em demolição. E aí, isso tava jogado lá. Eu enlouqueci quando eu vi. Porque eu achei que ia combinar muito com a casa. Aí, ela acabou virando uma mesa de centro. Mas, olha o resultado disso, cara. Uma coluna que tava lá jogada. Ela é de cimento, de gesso? De que que é isso? De uma mesa de centro. Eu cortei esse mármore e coloquei ele aqui em cima. Qual que é o material da coluna? Madeira. Madeira. Uau, que relíquia. Olha, gente. Inclusive, eu gostaria de convidar todo mundo agora. A partir desse momento agora, eu sempre vou deixar aqui no descritivo do vídeo, algumas dicas de alguns produtos que mais me chamaram a atenção. Eu vou deixar sempre aqui pra gente conversar mais um pouco no descritivo do vídeo. Então, você pode olhar lá. Me conta dessa cristaleira, desse armário bacana. Olha, essa cristaleira aqui foi uma amiga que me deu. Mas, só que ela era completamente diferente do que é hoje. Sim. Eu fiz essa pintura com tinta acrílica aqui. Nossa, tá muito. E forrei com tecido, a parte interna. Ai, meu Deus. Abre uma dessas portas aí. Olha lá, gente. Atrás está com tecido. E olha esses objetos dele. Os copos. Deixa eu abrir. Entendi. Tá forrado com tecido. Que luxo. Tenho certeza que você garimpou muita coisa aí também. Olha que linda a santa no meio. Tudo aqui é garimpado. Então, tem coisas aqui que é da minha avó. Olha, sim. Tem alguma coisa que eu peguei na casa da minha mãe. Aí, tem uma prataria aqui que veio de uma amiga que ela deu pra gente. Assim que a gente montou a casa. Tá demais. Olha lá. Tá vendo, gente? São coisas que contam história, né? E você vai colocando e contando a história dos amigos, da família, de tudo. Meu olho tá fazendo culpa aqui, pessoal. Pode contar mais. E tem muito a ver também com as minhas memórias afetivas mesmo, né? Totalmente. Essas lembranças que eu tinha da minha infância na casa da minha bisavó foram muito boas. Que lindo. E aí eu quis trazer pra dentro da casa. Claro. O que que é a sua sala de jantar, assim? Sua sala de refeições? Aqui é a minha sala de jantar. Cada uma dessas cadeiras aqui foram achadas em caçamba. Todas elas. E você que pintou e decorou? Uma eu fiz uma decupagem, que é essa primeira. Essa outra eu grafitei. Gente, olha isso. Cada uma tem a sua personalidade. Olha essa outra até sumia aí. A gente não tinha nem visto ela. Olha, e essa outra que tá escondidinha aqui, ela eu trouxe de Minas Gerais também. E esse papel de parede muito doido. E isso daí é um jogo americano do Flamarion? É, um jogo americano do Flamarion. É muito bom. Deixa eu ver mais. Mas vai contando que essa casa é cheia de coisa, a gente quer ver tudo. E aqui, eu fui fazendo essa instalação com várias obras de arte de amigos. Certo. Olha que lindo é essa. Então aqui eu tenho a minha Jaqueline Cardoso. Linda. Que faz desse naif e é todo bordado. Ela vai fazendo com retalho de tecido. Sim. E depois ela vai bordando. Olha isso aqui que sobra. Não, é maravilhoso isso. Muito bonito. Mesmo. Muito legal. Essa peça aqui é o Lame Lame, que eu achei incrível. Que coisa maravilhosa. Eu enquadrei. Que lindo isso. Ficou maravilhoso aí. Eu achei que ficou muito bacana. Esse trabalho aqui é de uma artista plástica, chamada Higiane Maia. Certo. Eu acho incrível o trabalho dela. Sim. E ficou lindo a história das molduras trocadas, amarelo com fundo ali. Eu também gosto muito desse efeito. Sim. Olha aqui ela com ovo, gente. Que loucura. E olha aqui. Eu tô vendo que a casa ali do lado, à direita, ela já é assim. É um telhado vermelho, meio... De vidro? Ou não, uma escada. Ah, é a escada. É uma escada. Ah, gente, olha isso. É uma escada que sobe pro piso superior. Entendi. E essa cadeira ali, menino? Essa cadeira aqui, ela vem de Minas Gerais. Eu garipei ela no antiquário. Nossa, é pra completar o estilo ali daquele recaminhê que fica fazendo a mesma conversa. Já vi que você gosta dos personagens de Hollywood, né? Sou apaixonado também. E a escada é toda de ferro? Você também conseguiu garimpar ela? Ou não? A escada foi a única coisa na casa que eu contratei um profissional pra fazer pra mim. Que tinha que ser sob medida, né? Porque eu não mando muito que ser galeria. Na verdade, Luffy, pra minimizar custos, porque fazer uma casa toda sustentável é muito cara, infelizmente. Entendi. Porque você não tem profissionais aqui em São Paulo. Esses profissionais, eles teriam que vir de outra região. E aí eu resolvi assumir o processo construtivo. Então eu acabei virando pedreiro. Cara, então, peraí. Então, além de você fazer tudo nesse estilo de garimpar, você fez, meteu a mão na massa mesmo? Sim, sim. Foi eu que fui o pedreiro. Foi eu que fui o ajudante de pedreiro. E aí, o que eu tive que fazer, cara? Foi toda feita totalmente mesmo, entendeu? Usando serrote, usando aquelas ferramentas mais arcaicas. Aqui, a impressão minha é ser um lavabo dos mais bonitinhos que eu já vi. Mostra ele de fora. É um banheiro. É um banheiro. Não, vai ali fora pra gente ver ele inteiro, assim, pra eu entender ele. Qual que é essa janela? Olha esse... É uma janela transparente, que eu queria que desse pro meu jardim. Eu tô impressionado. Olha, primeiro esse barrado que tem ali na entrada. Aí você entra e você dá de cara com aquela vista. Pode entrar, por favor. E aí, o que é aquilo em volta da janela? Aí, em volta, eu fiz um barrado. Um barradinho barroco. É de madeira? Eu vou chegar mais próximo pra você. Feito com plástico. Você tá brincando. Com plástico autocolante. Que eu vou colando no vidro. Ah, ele tá colado no vidro. Gente, ficou incrível. Olha como é que ficou o efeito disso. E aí, quando a pessoa tá no banheiro, só fecha a cortininha. Só fecha a cortininha. Eu, particularmente, adoro ficar com a cortininha aberta. É, mas é porque você tá em casa sozinho. Mas, no caso de alguma visita, só fechar e tá tranquilo, né? É, é tranquilo. É de boa. Muito lindo. E eu tenho um lago aqui do lado de fora, que depois eu vou mostrar pra você. A gente vai ver. Nossa, olha. E você tem dos dois lados muita iluminação natural. Lembra que ele falou? Foi. É o que eu mostrei aqui. Muito bom. Mostra mais de longe o banheiro pra gente ter a noção mais clara do que ele é. Sobe essa cortina aí. Deixa eu ver perto da cortina. Deixa eu só fechar essa cortina aqui agora. Porque, de repente... Isso. Ah, que linda essa cortina. Deixa eu ver a cortina do outro lado agora, da onde tem a janela. Olha isso, gente. Provavelmente uma janelona que você garimpou. Foi. E essa janela também vem de material de demolição. Não, maravilhoso. Vai girando aí pra gente ver. Eu fiz diferente dos banheiros que a gente costuma ver, porque eu vou colocar uma banheira vitoriana bem aqui nesse espaço. Ah, onde você vai botar? E já tá aqui esperando por ela. Ah, que lindo. Mas aí é o lugar que você toma banho ou não? Aqui também dá pra tomar banho, mas eu não tomo banho aqui não. Banho geralmente eu tomo na parte de cima da casa, que aí eu tenho outro banheiro lá que eu vou te mostrar. Deixa eu ver esse espelho aí, menino. Esse espelho aqui também, ele vem de um antiquário. Gente, olha essa casa. Vocês têm noção de que a gente tá dentro de uma experiência? Olha isso. Onde ele vira? Olha que linda essa peça de cerâmica cheia de flores lá. É linda, né? Essa peça aqui vem de uma amiga. Muito bonito. E eu vi também a historinha do seu sabonete também. É igual eu tenho aqui em casa, que é maravilhoso. Olha essa toalhinha bordadinha. Você não pula nada não, pessoal. Você vai mostrando pra mim. Olha essa torneira. Então, essa pia aqui, ela é de 1945 e eu consegui garimpar aqui nessa numa comunidade alemã que tem aqui em Parelheiros. Olha isso. Eu achei essa pia tão linda. Tão linda. E essa torneira já veio nela? E essa torneira eu garimpei em outro lugar. Maravilhosa mesmo. Linda. Olha isso, gente. A gente vai vendo um monte de coisa que a gente não viu quando vira a câmera. O que que é isso, iluminado? Olha isso no meu lado de cá. Que graça. Tão pegando ideias aí, gente? De fazer uma casa totalmente sustentável, feita por eles. Né? Garimpadas os materiais. Feito. Ele fez o barro. Ele fez as histórias. Fez a tinta. Tô impressionado. Lá atrás é a cozinha? Lá atrás. Desse lado de cá eu fiz uma pequena cozinha. Vai lá, vê se você acha um ponto de luz bom aí. Aqui. É uma pequena cozinha, mas ela é a única cozinha da casa. Não, eu tenho uma cozinha onde fica o fogão a lenha. Ah! Então vamos vendo. A casa de mineiro não pode deixar de ter fogão a lenha, né? Não é? Sobe aí. Menino, o exaustor é normal. Tá. Muito legal. Então é uma pequena cozinha de apoio aqui, então, do dia a dia. Sim. Então aqui é mais um dia a dia. E como o espaço aqui da cozinha ficou pequeno, então o que que acontece? Aqui é mais próprio. É uma única pessoa que acaba usando. Ah, sim. Quer ver que o bem é apertadinho. Eu não sei cozinhar. Olha, o que que é isso? A lavanderia. Lavanderia, sim. A pessoa sabe fazer tijolo. A pessoa sabe fazer tinta. A pessoa sabe fazer cortininha. A pessoa sabe fazer tudo. Mas cozinhar, não. É, eu tenho essa dificuldade. A minha comida... Porque eu tenho vontade de ficar experimentando. Eu entendi. E geralmente não vai dar certo. Aonde que nós vamos agora que eu quero continuar vendo essa casa? Eu vou subir aqui para os quartos. Tá, vamos lá. Pode ser? Opa. Primeiro, olha que incrível que ele tem esse super janelão na escada. Ou seja, você tem uma iluminação... Nossa, onde você arranjou essa janela? Essa janela também veio de material de demolição. Nossa senhora, gente. Olha isso. Vocês não precisam de luz nunca. Só na hora que escurece mesmo. Vamos lá? Sim. E essa cortina aqui eu fiz com saco de estopa. Você está lembrado daquele saco de estopa de batata? Sei. Olha só. Eu trouxe os... Dá para você ver aqui? Gente, dá. Dá para fazer... Gente... Que incrível. Vai rodando mais. Aqui tem o trabalho do Flamarion novamente. Olha isso. Quanta obra. Deixa eu ver até em cima, o pé direito todo. Olha, ela é assim tombada. Que lindo. Olha ali um lustre. Ele já ia passar sem mostrar. Sobe e acha um lugar bom para mostrar esse lustre aí para nós. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu subir aqui a parte de cima. Ah, já está direto no seu quarto? Já vai direto no quarto. Olha isso. Ele tem arte até em cima, menino. Eu sou apaixonado por arte. Gente, é uma galeria de arte. Essa aqui foi o que pintei, Lúcio. Essa peça aqui é minha. Olha, bonita. Vocês estão entendendo isso, gente? É um corredor super alto, na verdade, da escada. E ela é inteira de galeria de arte. Olha isso aqui. Essa aqui também é uma peça minha que eu pintei. Parabéns, Luiz. Nossa. E aí eu adoro descer as escadas e ficar olhando para isso aqui durante manhãzinha. Transformar o seu espaço. Eu sou apaixonado por beleza, né? É muito lindo. Acho que a gente não precisa ter muito dinheiro para poder ter beleza dentro de casa. Vou voltar aqui. Olha o quarto da pessoa. Olha o quarto da pessoa. Você se acha maximalista, não? Eu sou. Ah, adoro. Eu adoro. Olha que ótima coisa. Gente, vocês repararam que a roupa de cama, ela é toda de retalhos, mas os retalhos da roupa de cama também coincidem com a cortina. E aí você não sabe. Foi eu que costurei essa coxa de retalhos. Eu imaginei. O pessoal vai me dando retalhos de tecido. E aí eu vou fazendo. Eu vou fazendo as almofadas. Vou fazendo as coxas de retalhos. Deixa eu mostrar para você aqui. Gente, que graça. Olha isso. As almofadas também foi eu que costurei. Olha essa cama toda de retalhos com tudo e ele que fez. E essa cama, você também encontrou ela na caçamba? Não. A cama é a única coisa que não foi encontrada em caçamba. Essa aqui a gente comprou a mesa. Ai, que ótimo. E a mesa que era uma mesinha de máquina de costura? Não, é a minha máquina de costura. Você usa ela, se é aquela que você abre, ela está aí dentro. Sim, ela fica bem aqui na parte interna. E aí o que acontece? No dia a dia, quando eu não estou usando, ela é uma mesinha. Claro. Essa peça aqui, quando eu trouxe ela para São Paulo, era da minha avó. Ela estava toda comida de cupim. Aí eu tive que contratar aqui, eu tive que contratar um macineiro para fazer esse gabinete para mim. Ah, tá. Entendi. Olha, então, ela é uma home office mesmo, entendeu? Quando ele não está trabalhando na máquina, ele está trabalhando no computador. Olha isso. Quem fez essa obra? Gente, olha isso aí. Então, essa janela aqui é da Santa Casa de Misericórdia. Mas é uma janela-janela mesmo? Ou é uma obra? Não, é uma janela de ventilação. Ah. Na verdade, ela não abre. Gente, olha aí. Eles estavam reformando a Santa Casa de Misericórdia, tirando as janelas de madeira para colocar a janela de alumínio. Nossa. Eu vi isso numa caçamba e enlouqueci. Numa caçamba. Fui lá na administração. Brigar com o pessoal da administração. Aí eles falaram assim, olha, você quer levar a janela para você? Acabaram me dando essa janela. Olha que milho. Com certeza. Olha isso. Que casa é essa? Eu acho que ela combina tanto aqui. Não, ela completou a sua cabeceira da cama. É. Vou descer aqui para você. Cheio de artes. E do outro lado é o quê? O guarda-roupa? E desse outro lado aqui eu tenho esse guarda-roupa. Gente, olha o guarda-roupa. Que também vem de uma amiga, prima. Que me deu essa peça. Essas amigas estão de parabéns, viu, amigas? Uma homenagem a todas vocês. Conta mais. Deixa eu mostrar aqui agora do outro lado. Conta. Essa cadeira também vem de material de demolição. Linda, com essa almofadinha. Ela toda detonada. A cortina. Não vou nem perguntar se foi você que fez. Com certeza que foi. E o guarda-roupa você forrou com tecido. Sim, eu forrei com tecido. Deixa eu mostrar para você. O outro banheiro aqui da casa, que é o banheiro que a gente usa. Olha a vista do banheiro. Gente, o que é esse negócio ali, cara, de madeira? Olha essa pista, torneiro, tudo. Você sabe o que eu achei na caçamba de lixo e trouxe. Eu achei tão bacana essa peça. Gente, ficou ótimo. Olhando muito, né? Sim. Então você não tem box, né? Não tem o box. Não, não. Não tem box aqui. Gente, olha a ligação e a luz que você tem. Olha como que você toma banho. Com um lago lá embaixo. Olha isso daqui. Essa é a paisagem que eu tenho aqui. Que demais, Luiz. É muito diferente de tudo. Muito incrível. Peraí, cara. Você pintou... A sua lateral é toda pintada de flores? Na verdade é tecido. Eu fiz uma decupagem com retalhos de tecido. Você pintou de preto e foi colando as flores, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. Só pra você entender pra onde a gente tá indo, tá? Janela azul, tecidinho, quadriculado. Caramba, que lindo. Mostra mais. Olha só. Gente, Luiz, tô um pouco chocado. Deixa eu ver se eu... Esse banheiro é muito simples. Eu sei que ele... Eu vejo a gente apresentando os banheiros tão chiqueireses, cara. Amor, eu falo uma coisa dessa. Não é simples você saber fazer garimbo e fazer um negócio desse, não? Eu achei numa caçamba. Deixa eu mostrar pra você. Olha lá, gente. Onde que você tá vendo o simples aí? Agora, assim, você não acha que você vai passar reto sem mostrar a torneira, que eu quero ver a torneira daquela pia. Ah, aquela torneira é incrível, cara. Você acha que o meu olho não faz curva? Você também é um material de devolição? O quê? A torneira? Olha aí, gente. A torneira. Você acha que o meu olho não faz curva, né? Você passou meio disfarçado e já... Pegou nisso aí. Ah lá, deixa eu ver isso aí. É uma pia com... Ah, gente. Olha que fofura de lugar. E essa peça aqui também eu achei numa caçamba. Imagino, né? É a caçamba, casa caçamba. Eu pintei e depois eu fiz essa toalhinha de tecido pra colocar as coisas e pra esconder também essa tubulação aqui que eu acho feia, né? Tudo organizadinho. Ela esconde, tá vendo? Nossa, tá muito lindo. E agora nós vamos aonde conhecer essa casa? Que nós vamos rodar, que eu quero saber tudo. Você vai levar a gente lá fora? Olha essa cena. Eu vou te levar pra um outro cantinho aqui, que é o meu cantinho que eu mais amo nessa casa, que eu fico muito aqui. Ah, vai dizer que você... Eu tô entrando no guarda-roupa. Ah, uai, gente. Tem outro quarto aí? Tem. Tem esse quarto aqui. Como assim? Você passa pelo seu quarto pra ir pro outro quarto, todo verde. Que demais. Eu entro dentro do guarda-roupa, Luf. Que lindo. Todo dia eu saio do armário. É, olha que delícia. Ah, hoje eu vou sair do armário de novo. Aí sai do armário. Gente, que ótimo você ter dois quartos assim. Mas vocês usam os dois quartos ou um é de visita? Um dorme num lugar, o outro dorme no outro que é um ronca. Não, não. Na verdade, a gente usa só esse quarto aqui. O outro quarto ficou como visita mesmo. Qual o outro ali fora? O de saída? Aqui era pra ser o espaço pra TV. Inclusive, tá aqui. Ah, entendi. Gente... Mas a gente acabou ficando muito mais aqui nesse ambiente do que ali no outro quarto. Sim, entendi. Ele ficou mais protegidinho. E você fez uma Bay Window? Sim. Esse trabalho aqui é minha mãe que faz. Ela que faz. Ai, gente, que coisa boa. Só tem família de artista mesmo. Você puxou a família. Isso daqui é das minhas irmãs, né? Sim. Que eu falei que você lá do Madame Bateflá, que são as almofadas. Muito bom. E deixa eu ver essa história aí amarela que você fez, que você fez também com o futon pra sentar e ficar olhando a janela. Sim. E esse futon aqui, ele é feito com calça jeans. Ah lá, gente. É feito com jeans. Eu fui pegando vários detalhes jeans aqui, de calças minhas que eu tinha. Sim, sim. E aí eu coloquei a espuma e depois eu fiz a amarração com barbante. Não sei se dá pra ver. Dá sim. A barbante. Muito bom. Deixa eu ver a área da televisão. A área da TV. Peraí, deixa eu te mostrar aqui essa paisagem aqui. Ah! Olha em cima do teto dele. Eu não estou acreditando. Ele fica deitado olhando pro museu inteiro. Olha isso daqui. Agora onde é a parte da TV? Quem aí tá passada, levanta a mão. Quer dizer, escreve aqui embaixo. Nossa, gente. Olha isso. Você não cansa nunca de deitar aqui. Cada dia você tá vendo uma coisa. Não, esse aqui, sabe o que é? Esse aqui é gibi. Sabe aqueles gibi? Sei. Que eu comprei no Tebo. Um sebo que tem aqui em São Paulo. Ah! Sebo do Mertias. Sei. E aí eu peguei esses gibi e fui fazendo essa decupagem aqui. Cara, eu acho incrível isso. Gente, tá muito legal. Tá vendo? Aham. E aqui é a paisagem que eu tenho, Luciano. Todo dia quando eu abro minha janela. Nossa, você tá muito bem, pessoa. Muito bem. Vamos lá fora pra gente conhecer o jardim? Eu vou te mostrar agora a parte de baixo. Do outro lado, onde eu tenho o meu fogão alheia. Tá. Que legal. Direto lá pra cozinha do fogão alheia. Gente, imagina que ele tem... Olha a porta pintada. Vai olhando aí, gente, os detalhes. Vai passando. Pode ir. Pode ir. Tem a lareira. Tem a lareira. Que eu não uso. Porque como a casa é térmica, no inverno eu fecho as portas e janelas, a casa fica quente. Claro. Aí virou no instante, ó. Ah, tá ótimo. De novo. Maria Bethânia. Não é? É linda. Deixa eu te mostrar agora aqui do outro lado. Vou abrir aqui a porta. Esse é o lago que virou... que virou parede? Aqui é onde eu tirei a terra pra fazer a casa, que acabou virando um lago. Ele tirou a terra, fez a casa, ainda fez um lago. Que jardim é esse, Luiz? Uau! É a janela azul, verde, moldura vermelha e aquela parede que a gente viu pintada de preto com tecidos de flores. Mostra pra gente ver. Essa parede aqui que a gente viu ali do banheiro, eu vou chegar mais próximo pra você. Esse aqui é um chitão. E aí eu fiz um fundo escuro, um fundo preto, fui recortando o chitão e fui colando na parede. Tô chocado! Isso tá muito legal. Gente, essa área externa é maravilhosa. Deixa eu ver de novo o lago devagarzinho. O lago, eu vou trazer pra cá. Ele passa por uma pontezinha. É tipo uma pontezinha que tem ali, ó, de pedra? É, tem uma ponte feita com dormente, que também achei em caçamba. Olha isso, ele fez uma ilha dentro do lago dele. Ele é uma pessoa que tem uma ilha. Eu tenho muito peixinho. Pera, não sei se vai dar pra você ver. A gente viu na hora, a primeira vez que você mostrou. Eu tenho peixinho no lago. Nossa, tô apaixonado por sua área externa. Vamos lá ver aquela... Sobe essa escada aí. Que você via lá do banheiro. E todo o paisagismo você fez também, com certeza. Então, o paisagismo... Aqui eu descobri um vizinho aqui no lugar onde eu mostro, chamado Cosmo Pessoa, que ela é paisagista. E ele nos doou todas as plantas. Mentira, que loucura foi isso. Nossa... Eu vou falar pra você que a gente tem muita sorte. É muita energia. Não é muita sorte, é ter uma vibração muito positiva. Você tem mesmo. Vocês tem mesmo. Olha esse jardim, gente. Olha isso daqui, que eu acho... Eu amo de paixão. Eu adoro vir pra cá todos os dias. Muito legal. E agora, nessa pandemia, eu fiquei muito aqui, né? Deixa eu ver. Mostra pra gente, então. Gente, azul. De um azul, assim, com vermelho. A grade usada, assim, pra dividir espaço. Quando ela subir... Gente, a porta até enchita. Olha essa porta aqui. Então, esse banheiro aqui, eu não quis gastar dinheiro com azulejo. E aí, eu resolvi pintar as paredes. Eu pintei com aquela caneta pósca. Ai, que demais. E olha só o que eu notei. Primeiro, essa pia alucinante. Onde você arranjou isso? Então, essa pia aqui, ela saiu de uma caçamba de lixo. Uma amiga deu pra gente. Mas você que pintou, ela já era assim? Não, ela já veio assim. Mas eu achei fantástico. É maravilhosa. Vamos me aproximar aqui. Sim, e o espelho gigantesco. Ah, ele também veio de uma outra amiga. Ah, tá. Achei que você tava vendo a caçamba. O espelho desse na caçamba, pelo amor de Deus. Olha isso. Muito legal. O que é essa área externa que eu tô curioso? Aqui é a parte da cozinha. Gente, aí sim, você tem uma mesona. Olha o fogão além. Agora eu entendi por que você fica bastante aí nesse espaço. Olha só, esse aqui. Nossa, e esse tom de azul. Como é que você conseguiu esse tom de azul? Então, esse tom de azul aqui é o Museu da Frida Kahlo, que eu sou apaixonado. E aí eu fui misturando as cores pra chegar nessa tonalidade. Ficou incrível. Demais. Roda aí, deixa eu ver. Vira pra lá, pra mesa. Olha as panelas penduradas. A gente quase ficou tonto aqui. Você usa aqui pra cozinhar ou pra fazer de ateliê também, porque tem uma super luz? Não, eu uso pra cozinhar. Gente. Aliás, eu não, né? Mas a gente cozinha muito aqui. Muito bom. Deixa eu ver a mesa com as cadeiras incríveis. Olha que área gostosa, hein, gente? E essa toalha aí? Essa toalha aqui também eu achei na rua. Não, você não pode ter achado. Você achou essa toalha na rua? É, eu achei dentro de uma... Tava dentro, tava jogada. Ela tá toda manchada, mas eu acho ela tão bacana. Sim, ela tem cara de indiana. E o que mais que tem aí nesse... Já veio e coloquei aqui. Muito interessante. E o que que tem depois aí de quando você passa? Parece que é um plástico que você vai pra outro lugar? Ah, não. Eu vou pro quintal, pro meu quintal. Porque às vezes, quando não tá tão quente, a gente costuma tomar café da manhã aqui, ó. Olha essa área construída por ele com esse azul, com a mesa com a toalha roxa, essa sacadinha, esse quintal delicioso. Essa geladeira também é da mesma amiga, a Marinês e o Ilha Ribondias. Bom, gente, essas amigas suas, elas ganharam o Oscar das Amizades. Vai andando. Eu vou te falar, Lu, porque a gente precisa só ter amigos nesse mundo. Se a gente tem amigos, a gente tem tudo. Não é? Nossa, Luiz, eu tô realmente impressionado com a casa, com as cores, com a criação de tudo que vocês fizeram aí. Em saber que tudo veio de uma caçamba, que veio de reaproveitamento, com sustentabilidade, com motivos, porquês de estar aí. Tudo, né? Um segundo olhar sobre alguma coisa que você tem. Então, realmente, eu fiquei impressionado. Luiz, eu tô tão feliz de te encontrar. Olha que delícia essa casa. Temos aqui exemplo de bioarquitetura, mas também uma coisa interna, de dentro pra fora, que tem muitos valores de vocês aí nessa construção, né? Sim, sim. E é isso que deixa a gente feliz, porque a gente vive numa casa que é extremamente afetiva. E essa casa, Luf, apesar de a gente ter saído pras ruas, coletar desse material, esse material, ele entra nessa casa aqui com uma outra energia. E essa casa, ela entra com uma força, esse material entra com uma força, porque a gente sabe e a gente dá valor pra esses materiais. A gente aprendeu a ressignificar esses materiais. Isso, pra gente, é a coisa mais importante. E depois deles modificados, deles transformados, a casa, ela abraça. Essa casa, eu acho que essa casa aqui, eu falo aqui, é que nem ela me abraça. Ela abraça meu companheiro, ela abraça todas as pessoas que vêm aqui. Eu acho que é por isso que todo mundo que vem aqui se apaixona. E a gente tá aí virtualmente... Porque todo mundo se sente abraçado. É isso que eu ia falar. Nós estamos todos aí virtualmente sendo abraçados. Eu acho que a gente viu aí criatividade, audácia, ressignificação, sustentabilidade, relação com a natureza, memórias afetivas. A gente viu o delície de você aproveitar as coisas da natureza, como o vento, a luz, tudo assim. Quando você coloca isso tudo junto... A água da chuva. Exatamente, o barro que virou a parede e agora é o lago. Sabe essas histórias? É realmente muito emocionante. Eu tenho só a agradecer você. Sua mãozinha tá na frente. Eu só tenho que te agradecer mesmo por receber a gente nessa casa e dar tanto exemplo bacana. Eu quero mais uma vez convidar todo mundo pra seguir aqui o YouTube dele, porque ele ensina e fala sobre essas técnicas de construção lá. Né, Luiz? Sim. E tem as fotos também, pra quem quiser ver fotos, no Instagram. Artista em Foco, a pessoa me acha no Instagram. Lá no Instagram tem todas as fotos, todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo. Tá bom, gente. Tá aqui, ó. Artista em Foco. Já mostrei várias vezes durante o vídeo pra vocês. Só seguir. Luiz, um grande abraço. Eu adorei essa visita. Muito obrigado. Tá? Cara, eu que agradeço de coração, Luiz. Muita gratidão, cara. Eu sou profundamente grato. Querido. Porque por esse seu olhar também, cara, que é fantástico, que é incrível e é extremamente sensível. Querido. Um beijo e obrigado por fazer parte dessa família. Você é a cara de tudo que a gente fala. De reaproveitar, de colocar a criatividade pra fora. Um beijo.